E aí, megustas! O que passa? Le megustas back! As obras de mobilidade urbana estão... bagunçando tudo aqui, né? Mas fazer o que? É o estádio aí, fim de tarde... Seguinte, meus queridos, passando aqui, vou fazer esses drops com vocês... rapidinho... Coisa boa está chegando por aí pra vocês... É o seguinte, conseguimos aí um patrocínio... patrocínio... dos adesivos... dos megustas... E é... Estão lembrados do DJ Chokito do vídeo passado? É, meu brother... Desenrolou uns adesivos aí, vou estar recebendo aí nos próximos dias... E vou fazer uma promoção com vocês aí pra distribuir esses adesivos... Vou dizer como é que vai ser... Já... Infelizmente eu consegui poucas camisas... Pra mandar fazer... Pra sortear no... De um ano de canal do megustas RN... Vamos fazer um ano já, hein? É... Já estamos chegando na marca... Pera aí, meu filho, sem seta não dá... Já estamos chegando na marca de 80 mil visualizações... Menos de um ano... Então... Tá chegando adesivo... Tá chegando camisa... Só coisa boa pra vocês aí... Agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal... Tá curtindo... Tá compartilhando... Então... Só aguardar... Nos próximos vídeos eu vou estar dizendo como é que vai ser... Pra adquirir o adesivo... E a promoção da camisa vai ser no aniversário do canal... Beleza? Outra coisa... Tô ligado que vocês aí... Tão inscritos... Tem namorada... Tem esposa... Né? Então... Tem uma página aí... Da senhora megusta... Que é show de bola... É a... Facebook.com barra... Arte de Paparicá... Tá aí o link na descrição do vídeo... Vou colocar o print aí da... Ah, usadia? Vou colocar o print aí da... Da tela do Facebook... São vendas online aí... Presentão aí... Pra namorada... Presentão aí... Pra esposa... E... Vendas online aí... Show de bola... Arte de Paparicá... Curta a página lá... E é o seguinte... É... A entrega... Se você falar... Que viu no canal do megusta... Que é inscrito no canal do megusta... A entrega é por minha conta... Tá certo? Não se preocupe... A entrega é grátis... Que tá dizendo... Sou eu... Então... Melhor ainda, né? Comprar... É entrega grátis... É entrega... Grátis e rápida... Arte de Paparicá... Muita coisa lá... Muita opção... Então... Se você tá na dúvida do presente pra esposa... Entra lá que tem... Do presente pra namorada... Aí eu queria que você tivesse o seguinte... Mesmo que você não vai comprar um presente... Mostra a página pra tua namorada... Mostra a página lá pra... Pra tua esposa... Né? Pra tua irmã... Pra tua mãe... Com certeza elas vão achar alguma coisa lá... Que é de interesse delas... Então... Vai tá ajudando o megusta aí... E eu vou desenrolar os adesivos... Camiseta pra vocês aí... Tudo show de bola... Beleza? Eu espero que dê certo... Arte de Paparicá... Tá na descrição do vídeo... O link da página do Facebook... Tem um cara aqui que acha que quer me derrubar... Tô achando muito perigoso... Fui... Beleza, galera? Vou colocar o link aí... Ajudem o megusta... Obrigado por vocês aí... Obrigado, D. Choquito... Pela presença... Vou fazer um vídeo aí depois... E vai ter um vídeo especial aí, meu amigo... Que eu... Porra... A galera do Megusta R.N. Team... Chegou com força... Vou fazer um vídeo estilo auto-esporte... Aguardem... Aguardem... Abraço pra todo mundo... Fique com Deus... E Megusta...